Esse é um emulador de Android, pessoal, e não vai dar tempo nem você comentar, infelizmente, quando você começar a comentar, esse vídeo vai ter terminado, eu já deixei aberto aqui o YouTube, tá? E quando você vem aqui em enviar, como eu falei, enviar um vídeo, deu enviar, já foi, ele só vai carregar e vai mostrar que já foi. Como que eu posso ter todas as visões de um computador no Android? Você vai abrir o seu navegador Google Chrome, tá? Vem aqui, ó, para computador. Quando você colocar para computador e abrir o YouTube também no navegador, vejam só a mágica acontecer, pessoal. E você vem aqui, ó, YouTube Studio. Chegando aqui em YouTube Studio, ele vai te dar todas as possibilidades de um computador, de uma máquina física com Windows. Windows. Clicando aqui, ele vai te dar as possibilidades de um computador normal. Você vai selecionar o arquivo e escolher, uma vez que você escolher o arquivo, ele vai te dar todas as possibilidades de um computador normal com Windows. Vejam aqui, você vai colocar a capinha, tudo. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, comenta e compartilhar. Comentar nem vai dar tempo. Tchau, obriga!